Música Na praça onde de junho, entrei na roda de um samba, com meu pandeiro e punho, eu tirei cata de bamba. Na praça onde de junho, entrei na roda de um samba, com meu pandeiro e punho, eu tirei cata de bamba. Música A minha China é viver assim sozinho, e ter raiva do carinho, de qualquer bicho de saia. Por isso mesmo, eu procuro a minha morte, eu sou filho da bandaia, no amor não tenho sorte. Na praça onde de junho, entrei na roda de um samba, com meu pandeiro e punho, eu tirei cata de bamba. Na praça onde de junho, entrei na roda de um samba, com meu pandeiro e punho, eu tirei cata de bamba. Música Na praça onde de junho, entrei na roda de um samba, com meu pandeiro e punho, eu tirei cata de bamba. Na praça onde de junho, entrei na roda de um samba, com meu pandeiro e punho, eu tirei cata de bamba. Música Música Música